E olha, começa a valer amanhã o reajuste da energia elétrica, né? Continuando falando desse assunto aí de energia, então, amanhã, prepare o bolso, você consumidor. Lucas Bolzano, explica pra gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Móbile. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você bem disse, esse reajuste vale a partir de amanhã e é de 11%, né? Tanto para os consumidores residenciais, quanto também para os consumidores comerciais. E, pra você ter ideia, era pra ser um reajuste até maior, né? A Aneel, ele autorizou um reajuste de 22%, mas com essa redução de ICMS aprovada em uma lei aqui do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial, esse impacto caiu pra 11%. Esse reajuste é um reajuste anual, né? Que acontece em todas as concessionárias de energia e ele é aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Vale lembrar que esse mês também é um mês de bandeira verde, portanto, não há cobrança adicional de energia. Mas, apesar desses reajustes, fica a dica aí pro pessoal sempre economizar energia também, Móbile. Volta ao estúdio aí com você. É isso. Obrigado, Lucas Bolzano. Boa tarde, bom trabalho e bom feriado pra você. Boa tarde, bom trabalho e bom trabalho e bom trabalho.